Fala aí, Negrete, beleza? Bem-vindo a Skydive Dubai. Conta pro pessoal em casa por que você tá vestido assim hoje, pra fazer o quê? É porque eu sou crazy, eu sou muito louco, eu vou desafiar a minha loucura, mal eu tô cagando na calça, pô. Mas o que a gente vai fazer? Conta aí. Vou lá com a queda, né? Em Dubai, primeira vez, como é que tá se sentindo? Tá nervoso, ansioso? Nervoso, nervoso. Relaxa que daí um pouco piora, velho. Mas tenho certeza que você vai gostar. Entendeu as instituições certinho? Mais do que entendido. Sabe o que tem que fazer? Tá pronto? Então vamos nessa, Dubai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conta aí, como é que foi? Melhor sensação da minha vida, velho. Muito demais, né? E o visual? Só Deus pra fazer isso, ó. Caraca, meu irmão. Muito pica, muito brabo. Parabéns, irmão. Mandou um beijão. Obrigado, Fabio. Até o próximo. Em Dubai, o barco tá aqui. E a barco tá aqui. Yeah, rapaz. Obrigado.